Olá pessoal, hoje eu estou aqui na Monsenhor Andrade, esquina com a Elisa Whittaker e eu vou mostrar um pouco a vocês do comércio de rua, como anda o comércio por aqui. Muita gente tem dúvida de como está o comércio nas ruas, as feirinhas de rua que acontecem à noite. Pelas informações que eu tenho por aqui, são de que o comércio aqui na feirinha da rua aumentou, tá? Então é um local onde antes tinha poucas bancas, agora já aumentou um pouco esse número de bancas por aqui. Eu vou mostrar um pouco de cada rua para que vocês tenham ideia de que a coisa não parou por aqui. Eu estou na rua São Caetano. A rua São Caetano era um local onde você encontrava poucos comerciantes com bancas por aqui. Hoje já se popularizou um pouco mais. Muita gente que estava na feirinha montaram suas bancas por aqui. Bom, pessoal, agora estou na Valtier. A Valtier era um local onde você encontrava muito pouca banca. Quase não tinha comércio por aqui. E hoje já está bem mais pesado. Muitas bancas por aqui. Também me contaram que muita gente da feirinha veio para essa rua. A Valtier, apesar de ter reforçado bem o comércio, ela vem só até a primeira quadra, tá? Agora eu vou entrar a Vitor Hugo. A Vitor Hugo tem bastante banca por aqui. Bom, pessoal, eu ainda aqui na Vitor Hugo, eu vou fazer um vídeo individual mostrando as mercadorias. Esse eu estou mostrando somente as ruas e para onde foram os comerciantes da feirinha. Bom, pessoal, agora chegando na Vitor Hugo com a Tears, tá? Vitor Hugo com a Tears é aquele movimento loucura que todo mundo já viu em vários vídeos. Aqui a Tears, a Tears sempre lotada. Eu vou fazer um vídeo da Tears para que vocês vejam as mercadorias. Amanhã estarei aqui novamente fazendo o vídeo na rua das mercadorias. Hoje estou mostrando somente como está o comércio nas ruas do Brás. Bom, pessoal, e aqui Alexandrino Pedroso. O movimento sempre o mesmo. Um pouco mais tranquilo se você passar pelas travessas. Mas, olha essa loucura de sempre. E é isso, pessoal. Bom, as ruas aqui, o movimento normal. Gostaria que vocês dessem uma olhada no site brasaki.com.br. Fiz várias matérias para vocês lá. É o TR, Brásaki, um abraço. Um abraço.